Música Eluguis, aqui é a Popstar, e estou trazendo mais um vídeo de amigos que do nada conheci, e encontrei essas duas pessoas que estavam conversando e quis participar também, a garota vestida de pato aparecia sempre naquela região e então quis ser amiga dela, e gostei muito daquela skin, o cara de laranja desaparecia muito porque a internet dele era ruim, mas ele ignorava facilmente, bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Listen!